Como ter mais pessoas na minha live? Perturbe a vida delas, ora. Brincadeiras à parte, você precisa fazer uma lição de casa antes da hora da sua live acontecer. Tem uma arrumaria antes de você obrar este milagre. Primeira coisa que você vai fazer, divulgação ostensiva nas suas redes, inclusive em mais de uma, dependendo de qual é a sua frequência na internet. Depois, defina um tema certeiro, ou seja, quando a tua mensagem tem ambiguidade, é difícil que as pessoas tomem decisão. Escreva da maneira mais simples, clara e cristalina qual vai ser o assunto da sua interação. E depois, gere curiosidade. É tiro e queda. Então, traga teasers para que as pessoas saibam, tenham ideia de qual vai ser o seu assunto e criem um interesse em aumentar a prosa, em saber mais, em estar com você no dia e hora marcados. Tá bem? Eu aqui, sinceramente, estou numa curiosidade. Eu queria que você me contasse aqui nos comentários. Eu sei que você provavelmente já fez alguma live, mas relembrar e viver. Eu quero saber como é que foi a sua primeira vez online. Ah, eu queria te comentar uma coisa. Eu dou uma aula sobre esse assunto, que é a aula de número 243 do Novo Mercado. Se você tiver afim de me ver, a gente se encontra lá. Tchau!